Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A agricultura é um setor muito importante para o nosso país e assume particular relevância no Distrito de Leiria, fruto do trabalho, ambição e empreendedorismo dos agricultores. Nos Conselhos a Sul de Porto de Mox, destaca-se, entre outros, a fruticultura, a horticultura e a fruticultura. Nesta, assumem-se como rainhas a maçã da alcobaça e a pera rocha do Oeste, sendo a primeira de indicação geográfica protegida e a segunda de denominação de origem protegida. Para demonstrar a importância deste setor, revelam-se aqui os dados de um relatório do NERLEI, que refere o seguinte. O setor primário produz no Distrito de Leiria 80% das peras do país e 35% das maçãs, o que demonstra a importância deste distrito, neste setor, no contexto nacional. Mas a água nestes Conselhos também começa a escassear. Sabemos que o Governo encomendou um estudo para avançar com o Projeto Tejo, com vista a solucionar os problemas de escassez de água nestes Conselhos do Oeste. Aliás, Senhora Ministra, o seu antecessor no anterior Governo, em sede de debate na especialidade do Orçamento para 2019, afirmou ter solicitado um estudo sobre a viabilidade do referido Projeto Tejo. A pergunta que se impõe é se este estudo sempre avançou, se sim, em que fase está. Se foi concluído, saber se o parecer é favorável. Pretende-se também saber se este projeto contempla efetivamente os Conselhos do Oeste do Distrito de Leiria. E, até que o projeto seja realizado, ou caso não venha a ser, o Governo contempla outra solução para combater a escassez de água, em particular nos Conselhos do Distrito de Leiria. Obrigada.